Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia e meu esposo Edgar não quis aparecer no vídeo porque tá com muita vergonha. Enfim, o vídeo de hoje vai ser de compras no mercado. Eu vou tentar mostrar um pouco dos valores do mercado aqui de Portugal. Já tô com a minha sacolinha aqui. São várias sacolinhas, né? Pra não precisar comprar sacolas aqui. E agora a gente vai pro mercado. A gente tá aqui no continente já e a gente faz a compra em vários mercados. Então, tipo, a gente tá no continente, depois vai pro Lidl que é aqui do lado, depois tem o doce e ao chão. Porque tem coisas que é mais em conta em um mercado, tem coisas que é mais em conta em outro. Então, como é um do lado do outro, compensa a gente tá indo em vários. Então, é isso aí. Agora, vou levar vocês junto comigo. Ó, aqui no mercado a gente precisa de uma moeda ou 50 cêntimos, aqui, 1 euro ou 2 euros. Como a gente tava com moeda só de 25 cêntimos, o mercado disponibilizou essa fichinha. Então, a gente coloca aqui e solta aqui. E solta aqui. Pronto. Ó, eu vou começar mostrando pasta de dente. Ó, os valores. essa colgate aqui. Maximum tá 1,99. Tem oral B também. Oral B aqui é bem carinho, viu? Tem sensodine. Aqui, tá dando pra ver os valores, né? Essa daqui eu já não conheço a marca. Tô tentando mostrar. Ah, de carvão, 1,79. Essa daqui é da marca do continente. É a marca do mercado. São marcas brancas. Aqui, tem da marca da Colgate, da Esterine. Esse daqui é da marca do continente também. Tá 1,49. Tem de vários tipos. Tem pra criança também, ó. A gente vai pegar essa daqui, da Colgate, tripação. Tá 1,34. Ó, aqui a gente usa muito gel de banho, porque sabonete é caro, então a gente usa os gel de banho. 1,99 da marca do continente. Tem aqueles ali que é maior. Esse daqui tá por 1,9. 5,39. Também tem da Palmolive. Ah, esse daqui deve ser bom. Tem de todo tipo. Tem da Vaseline também. Dove. E esses aqui são... Ah, são sabonete líquido, mas esses daqui são pra mão, né, amor? Eu acho que é pra mão esse daqui, ó. Tá 1,19. Eu tô deixando inovatório. E sabonete, ó. Esse daqui é vegano. Tá 59 centimos, 99 centimos. Viu como é caro o sabonete? Um sabonete desse tamanho aqui, nesse valor. Ó, da Nivea, 1,49. Tem esses aqui também. Também tem esse da Dove. Mas é bem pequenininho. E tem o refil. Tá esse valor. Papel toalha, 1,19. Mas tem de vários valores, ó. Tem esses que tem mais. Esse daqui, 2,87. 1,75. 1,75. Esse daqui é esse mesmo que a gente vai levar. Ó o tamanho desse rolo de papel toalha. Dois rolos equivale a seis, ó. Muito grande. Vamos levar esse. Terra para as plantas, 1,20. 1,19, né? 10 litros. 10 litros de terra. Ó, e aqui vende várias coisas para casa. Ó essa garrafinha. 10 euros. Eu fiquei apaixonada por ela. É aquelas térmicas, sabe? Linda. Tem bastante coisa. Tem tábua, coisinha de gelo. Tem de tudo. E o carrinho tá ficando assim já. A gente pegou essa frigideira. 4 euros. Pra fazer ovo. Olha só o valor dessas panelas. Essa daqui tá por 26 euros. E essa daqui, o valor dela tá errado. Porque ela é de 20 centímetros. Não sei o valor dela. Tá bem baratinho. Aqui também tem xícaras. 2 euros. 4 euros. Esse daqui tá 1,40. Olha que coisa mais linda, gente. Mas esse daqui não tá com valor. Ó. Vou ir passando e vocês olham o valor. Esse daqui tá bem carinho. 6,50 é um prato. Esse daqui é 7 euros, mas são 4 pratos. Bem bonito. E aqui também tem esses negócios de vidro pra colocar comida. Tem essas taças também. Ó. 1,30. Ah não, mas esse daqui é de cerveja. Taça tá 2,80 cada. A gente vai comprar essa panela aqui, ó. Olha o tamanho. Tá 26 euros. Vamos lá. Maionese 3,14. Essa daqui tem 416 gramas. A parte maravilhosa de salgadinhos. 2,99 a leis. Ó. 1,34. 1,34. Ruffles 2,9. A gente vai levar uma dessa. Olha o tamanho. É bem grande, ó. É bem grande. É daqueles grandão, sabe? A menor. De 150 a 2 euros. É, acho que é porque é de preço, né? Essa aqui é de 200 e... 295. 285. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui vem de pipoca já pronta. Olha isso. Pipoca já estourada. É da 85 cêntimos. É engraçado, né? O Rainer tá lá na parte de limpeza. Olhando as coisas. E eu não vou entrar nesse corredor. Porque... Tava me atacando a alergia. Já tô toda me coçando. Ele tá lá olhando. Agora eu que vou fazer a parte do sabão em pó. Porque a lei tá com alergia. Não tá conseguindo... Ficar aqui. Qual do cheiro? Tá muito forte. Sabão em pó... É bem caro. Mas tem... Olha isso aqui, ó. 100 lavagens. 12,49. É bem grandão. O surf fica um pouco mais barato. O menor. 66 lavagens. Agora os tamanhos aqui. Agora os... Os que são chamados de detergente líquido são bem mais baratos. A marca do mercado. Esse aqui é o mais barato que tem. 3 euros. 66 lavagens. A gente pega sempre desses. E... O teu gentilíco. E dá uma... Esse aqui é o maior. O dos 6. Esse aqui tem 9. Essa é a porta. Um quilo de cenoura Ó, aqui também vem de saladas Assim Um e nove Já vem lavada e pronta É só você temperar e comer Tem repolho Ai gente, tem de tudo aqui Ó Cogumelos Tem até essas Esse negócio aqui, ó É tipo uma marmita de salada Tem umas que vem frango Tem umas que vem atum Tá vendo? Algumas coisas que eu achava Bem caras no Brasil, ó Dois e vinte e nove São esses legumes já cortados Congelados Dois e trinta e nove E vem bastante Esse daí é Ai, não sei o que é isso não Ó, os valores Tem cenourinha baby Um e oitenta e sete Eu vou passando e vocês vão olhando Um e setenta e oito brócolis Bem, um quilo de brócolis Tá barato Tem ervilhas Isso daqui são castanhas Olha que interessante Castanha congelada Cinco e noventa e nove Tem batatinhas já em cubo Tem purê Já pronto Isso daí é Batata Batata também Um e noventa e nove Essa batata de um quilo Também tem esses bem grandão Dois quilos e meio Quatro e oitenta e nove E é óbvio Que a gente vai pegar um brócolis, né? Porque tá muito barato Um e setenta e oito Um quilo de brócolis Olha o tanto de opção Salgadinhos, gente Vou tentar passar mais perto Pra mostrar o valor É muito salgadinho E tem muitos do continente também, ó Deixa eu procurar aqui, ó Um e trinta e cinco Aqui a batata As batatinhas Eles chamam de batata frita Ó, tem Doritos Um e trinta e nove Ó, dois e trinta e quatro Aquele grandão Esse daqui é bem grande Ó, o leite Tá setenta e oito cêntimos Aqui, ó Da marca do continente A gente vai pegar um pack desse Pega aí, amor Tá pesado Isso aí é o leite meio gordo É, leite meio gordo É igual o nosso leite normal do Brasil E se for o magro Sim, o integral Se for o magro É o desnatado A gente tá aqui pegando os ovos Ó o valor dos ovos Ó a diferença do tamanho Esse daqui é o ovo M E esse daqui é o ovo L Ó a diferença Diferença enorme Então, esse daqui que é menorzinho O M Tá dois e vinte e um E esse aqui é o grande Que é o L Tá dois e trinta e quatro Tão dois e trinta e quatro Indo pegar nosso vício É tipo oro Essas bolachinhas Um e vinte e trinta 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 e água e sal, R$ 1,69. Essa daí vem em pedacinhos de sal. Eu sou viciada nesse bolachinho aqui. E o carrinho tá desse jeito já. Misericórdia. Eu gosto muito de bolachas de água e sal, gente. Sou apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês. As bolachinhas Oreo, R$ 3,99. Tem aquela menor ali, R$ 2,29. R$ 1,79 esse. Tem essa daqui também que eu nunca tinha visto. Bom, tem bolacha de todo tipo aqui. Tem assim. Tô tentando passar devagar pra vocês verem o valor. Gente, essa daqui é as partes que são uma perdição. Bala aqui eu acho bem caro. Olha os valores das balas. Aqui se chama Reboçados as balas. Olha só os chocolates. Olha, esses aqui são da Nestlé. R$ 3,14. Nestlé também R$ 3,00. R$ 2,24 da Lindt. Do continente. R$ 0,79. Esse daqui R$ 0,69. E assim vai. Olha, esses aqui da Milka. Esses aqui é daqueles bem grandão. Tá vendo minha mão? Tá por R$ 4,39. Os pequenininhos é R$ 270 gramas. Esse daqui da Milka. Esses menorzinhos tá R$ 1,74. R$ 100 gramas. Olha só, gente. Vou passar bem devagarzinho. Que vocês devem amar ver essas coisas. porque eu amava, viu? Kit Kat. R$ 3,00 aquele ali, ó. Esse aqui R$ 3,99. R$ 2,39. R$ 1,99. Tem de todo tipo. Kinder. R$ 2,69. O Kinder. Esse daqui é a barrinha do Kinder. R$ 1,99. Vem oito tabletinhos. Tem esse daqui que é o chocolatinho. R$ 2,79. R$ 4,79. E aqui a parte que eu amo. Que são geleias. Sou apaixonada por geleia. E olha que diferente. Aqui tem geleia de tomate. Eu nunca tinha visto isso antes. Aí, ó. Esses são os valores das geleias. Aqui. Mas a minha geleia eu compro em outro mercado. Não é aqui, não. Nutella. R$ 7,99 a Nutella. Olha só que bonita. É tema. E é de vidro, viu? A maioria das coisas aqui são tudo de vidro. Aquele ali são creme de avelãs. R$ 3,29. Manteiga de amendoim. R$ 3,34. Lá em casa ainda tem duas. Foi dessa mesmo que eu comprei. E o Milka. R$ 5,29 o Milka. E R$ 3,59 o maior. Também tem esses palitinhos de Nutella. R$ 1,49. Tem essa Nutella aqui, ó. R$ 2,75. Mel. Tem que pegar mel. Ó. Esses são os valores do mel. Ó, tem até esse de ursinho. É muito fofinho, gente. E tudo aqui é de vidro. A maioria das coisas são tudo de vidro. E eu vou pegar esse mel aqui. Cadê? R$ 2,99. Vem 500 gramas de mel. Ó. Aqui tem algumas coisas da Cozinhas do Mundo. É o nome que tá aqui, ó. Cozinhas do Mundo. Olha só. A parte brasileira. Tem farofa da Yoke. Tem esse negocinho que eu não sei o nome. Qual o nome disso, amor? Não sei o nome disso. Fubá. Tá bem caro. R$ 5,79. Tem feijão. Olha só. Feijão. Deixa eu ver. Paçoca. R$ 3,29 a paçoca. Vem 20 paçoquinhas aqui dentro. E deixa eu te mostrar o valor dos miojos, gente. É uma coisa muito cara aqui, viu? Nos vídeos que eu assisti, eu não vi o pessoal falando muito de miojo. Ó. R$ 0,83 o mais barato. Esse daqui é da China Oriental. Tá vendo? Mas o sabor é bom também. Eu já experimentei. Ó. Tipo, cup noodles. R$ 1,49. Da Knorr. É o mais caro. Que é o mais conhecido. R$ 1,54. Gente, miojo é um absurdo de caro aqui. R$ 1,09. Esse daqui vem só... Ué, tá R$ 0,50. Esse daqui tá... Tá um valor bom ainda. Tá vendo? Mas é bem caro. E aqui do lado já tem a parte de ketchup. Ketchup, maionese, molhos. Ó. Da Heinz tá R$ 2,99. Tem da marca do Continente, que é a marca branca do mercado. R$ 1,99. Calvé é uma marca muito boa também. R$ 3,69. Tá bem carinha. Aqui Heinz. Esse é molho de cebola. R$ 2,46. Esse daqui que é ketchup da Hellmann's. R$ 3,43. E por aí vai. Esse daqui é um requeijão, gente. Mas esse daqui o povo fala que não é muito bom não. Não tem nada a ver com o nosso requeijão. E ainda fica fora da geladeira, ó. Nunca vi requeijão ficar fora da geladeira. Mas pronto. R$ 2,89 esse requeijão aí. Aí tem as pimentinhas. Tô passando devagar pra vocês verem. Tem bastante molho também. Isso aqui é manjericão. Tem cebola, tem de alho. Mostardas também, ó. Essa paladinha é bem barata. R$ 1,99. Tem da Calvé R$ 1,68. R$ 2,99 da Heinz. Continente R$ 1,35. E por aí vai. Tem molho de hambúrguer também lá em cima. Esses valores. Peguei essa mostarda aqui, ó. Tá R$ 1,35. E a gente vai pegar esse ketchup aqui. Cadê? Ah, vai ser esse daqui. Tamanho familiar. Só vou ver o valor dele. R$ 840. R$ 840. R$ 3,9. Esse aqui é R$ 550. E esse é o quê? R$ 840. É esse mesmo? Vai ser esse. Tá R$ 3,9. Tô me enganando. Aqui, ó. Olha só como vende salsichas aqui. Gente, é muito esquisito de ver isso. Olha isso. Isso daqui é salsicha. R$ 3,04. R$ 2,65. Olha o tamanho dessa. Gente, olha isso. É bem maior que a minha mão. R$ 5,99 essa salsicha. R$ 1,99. Essa daqui é salsicha de aves. Valor de azeite, ó. O galo R$ 5,65. R$ 5,93. Tem esses pequenininhos também que eu acho uma gracinha. R$ 2,82. Aqui, ó. Todos esses são azeite. Ali. O valor do óleo. Esse daqui de 3 litros. Tô vendo? R$ 5,90. Não. R$ 5,04. Tem esse daqui por do sol. R$ 4,59. Mas também tem esses, ó. Cadê o valor? R$ 1,54 um litro. R$ 1,95. R$ 1,69. Aqui. Ó. Tem de todo jeito, óleo. Tem bastante opção. Valor de macarrão. Ó. R$ 0,56. Ai, gente. Eu comi isso quando eu era criança. Macarrão de letrinhas. R$ 1,21. Aqui em Portugal tem macarrão de 1 quilo. Eu nunca tinha visto isso no Brasil, ó. 1 quilo de macarrão. Aqui é bem comum ter macarrão assim. Ó. E esses são os valores. Tem macarrão aspiral. R$ 0,99. Tem esse macarrão aqui. R$ 0,89. Tem macarrão cotovelos. É bom pra fazer meio quentis. R$ 0,83. Cotovelinho também menor. R$ 0,83. Esse daqui é bom pra sopa. Ó. Tem bastante opção de macarrão. Ó o tanto de opção. E sempre a marca branca do mercado é mais em conta. R$ 0,75. R$ 0,500 de macarrão. E aqui também tem barila. R$ 3,10 aquele ali. Gravatinha. R$ 2,44. R$ 2,34 o espaguete. Tem esse daqui também que é Ninho. R$ 3,57. R$ 2,44. R$ 2,44. Ó. São esses valores. Bem em conta, né? Bem mais em conta que no Brasil. Pra quem tem criança pequena, olha só. Apta 1000. R$ 10,59. R$ 10,99. Leitinã. R$ 14,45. Ó. Eu vou deixar passando os valores aí pra vocês. E qualquer coisa vocês dão um pause no vídeo. Esses daqui devem ser algumas marcas daqui, ó. Tá vendo? Eu não entendo muito desse negócio de leite, mas eu sei que no Brasil é bem caro, né? Ó. São esses valores aqui. E aqui tem bastante coisinhas pra beber também, ó. Papinha de bebê. Tem esses negocinho aqui que eles vendem muito. É tipo uma papinha de fruta. Bem interessante. Aqui a parte de aveia. A gente não vai pegar porque ainda tem em casa. No mês passado, ó. Esse saco aqui eu peguei mês passado, tava mais em conta. Agora tá R$ 3,29. Então a gente não vai pegar aqui. Ó. Tem granola. Ó. Eu tô procurando frutilopes. Eu não achei. Acho que não tem. Ó. Aqui geralmente tem frutilopes. Aqui da Nestlé. R$ 4,49. Da Kellogg's. R$ 4,59. Ó. Cereais é bem aqui. Frutilopes. R$ 3,89. Eu sou viciada nisso. Isso daqui é muito bom. Compras no Continente finalizadas. Ó. O carrinho como que tá. Agora a gente vai guardar aqui no carro. E vamos pro Lidl. Que é aqui do lado. Ó. Pra vocês verem como é pertinho. O Continente é aqui. E olha só. Aqui vai ter essa rotunda. E o Lidl é bem ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. O Mercadona é aqui do lado. É tudo. É o Artic Park, onde tem várias lojas de tênis. Sim, tem várias lojas ali. E é bem pertinho. Salto, salto, roupa. Por isso que compensa em vários mercados. Porque às vezes o valor é tipo... Tem uma diferença boa, sabe? Então, como é pertinho, vale a pena. Continuamos na saga. Coloca a moedinha aqui, ó. Solta lá. E guarda a sacola. E agora vamos pro Lidl. Chegamos no Lidl. Vamos pegar plantinhas. Ó. Peguei esse de manjericão. Olha o tamanho. E vou pegar de coentro. Não compra agora, não. É. Ali pegando pastel de nata. No Brasil a gente chama de pastel de Belém. Isso aqui é uma máquina de cortar pão. Você coloca o pão lá dentro, fecha e corta o pão. Aí vem cortando o pão. Você coloca o pão. Eu peguei uma balinha dessas para criança que habita dentro de mim. E ó, aqui também tem chocolates. Muitas opções de chocolate. Ó, o valor do Rafaello. M&M's. Esses aí eu já mostrei no outro mercado, né? Esse daqui é em outro mercado já. Esse daqui é no Lidl. Da outra vez a gente pegou essas bolachinhas aqui, mas não era muito boa não. É melhor a do continente. 6,29, 5 quilos de batata. Pega aí, amor. Tem que ver uma que esteja... não esteja estragada, né? Por dentro. A gente também pegou um alho desse, 1,49. E o carrinho tá assim. Não, esse daqui, amor. Não é? Maionese com ervas. Vou pegar uma maionese dessa. Viciado nessa maionese. Olha só o valor dos temperos. E, gente, é tudo de vidro. Eu falei já, né? Os temperos aqui não são tão caros, não. Aqui. E a polpa de tomate, 1,99, vem 1 litro de polpa de tomate. Ali, 1,49. Olha só. A lixiva é de 4 litros. Pra quem não sabe, lixiva é água sanitária. 1,39, 4 litros. No outro mercado que a gente foi, tava esse valor, a de 1 litro. Pra vocês verem como compensa. É o valor do litro. Tá 35 centimos. Olha aqui, a mesma marca e a mesma lixiva. Só que isso aqui é perfumado, né? Tá 63 centimos o litro. E 60 centimos o litro. Só que aqui é 2 litros por 1,99. 4 por 1 litro. E é isso. Olha que fofura isso. É esfregou. É pra limpar vasos daí? Ó. Poucozinho, né? 79 centimos isso daí. Muito fofinho. E a gente tem que pegar detergente também. 2,25 iogurte natural. Ó, vem 1 quilo. As compras do segundo mercado. Que já ok. Agora vai guardar. E agora vamos pro próximo mercado. Ó, gente, o valor. Frango, 2,49. Não, 2,42. 3,14. Tem até pescoço de frango. 91 centimos. 1,6. Aqueles figadozinhos. Figa-dozinhos. Ó, 8,25. Esse daqui tem 1,3 kg de frango. É bem baratinho o carne aqui. Isso daqui, ó. Deixa eu ver desse lado. Isso aqui é perna de peru. Ó o tamanho disso. É enorme. É coxa de peru. Bife de peru também. Carne moída, 4,99. 4,69. Esse aqui é o valor da picanha. Ó. Tem 1,5 kg. Tá 15,97. Ó. Tem várias. Ó, esse daqui é o valor dos sorvetes. 2,35. Tem esses aqui, ó. Tem o Magnus. Ó, já são mais caros. Knickers, Rafaello, Ferreiro Rocher. Dá pra ver, né? O valor aí. Tô passando rápido que... Só o valor. Só o valor. Agora, a gente vai pegar... Ó, o valor do feijão. Tá 85%. Mas a gente pega esse daqui de vidro mesmo. É melhor do que o de lata. Deixa eu ver o arroz. E o arroz tá 1,2 kg. 1 kg de arroz. Aí, antes de ir pra casa, a gente parou no posto pra poder abastecer o carro. Colocamos 30 euros de gasolina e tava 1,68 o litro. Olha só o tanto de coisa agora. Ó, tem até planta. Que a gente vai ter que subir. Dá até tristeza. Olha isso. Mas graças a Deus, né? Agora vamos guardar tudo. Gente, olha a situação desse elevador. Olha isso. Nem tá cabendo a gente. Jesus. A gente acabou de chegar em casa. Eu já arrumei as coisas aqui, ó. Tá tudo bem separadinho. E agora eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar o valor também. E aí eu vou juntar as notinhas de todos os mercados. Porque foi uns 4 mercados, né amor? Foram os 4 mercados que a gente foi. Então, vou juntar a notinha de todos, mostrar e colocar o valor final que ficou. A gente comprou esse fiambre aqui. Fiambre, aqui em Portugal, é o nosso presunto do Brasil. É equivalente ao presunto. Então, compramos esse fiambre aqui. Compramos esse salame. Tava bem baratinho. E essa lasanha. Tem 1 quilo. Até pesada. Aqui. Batata palha. 4 vidros de feijão. 2 quilos de arroz. Tem coisas que a gente ainda tem em casa. Então, a gente não comprou de grande quantidade igual mês passado. Aqui são temperos. Manteiga. Mel, geleia. Leite condensado. Aqui tem 2 quilos. 2 quilos não. 2 pacotes de 500 gramas de macarrão. Aqui é 1 quilo de macarrão. Lembra que eu falei pra vocês que aqui vende macarrão de 1 quilo? Olha o tamanhão. Enorme. Aqui são ovos. Uma dúzia de ovos. É... Queijinho cheddar para hambúrguer. Tem esse creme de avelãs. Iogurte natural. Isso daqui é aquelas bolachinhas que é imitação da Oreo. Pastelzinho de nata. Uma baguete. Cotonete. Isso daqui é detergente. Esse daqui é muito bom. Super indico. Esse daqui é para as mãos. Os detergentes daqui é muito forte e... Acaba com a nossa mão. Então, esse daí é muito bom. Esse daqui é... Qual o nome disso? Enxaguante bucal. Enxaguante bucal. Água. Essa água aqui já está até tomada. Porque eu estava com sede e eu comprei no mercado e já tomei. Pimenta. É... Mostarda. Outra mostarda. Maionese. Essa daqui é uma maionese com ervas. Edgar é super fã dessa maionese. Essa daqui é maionese para fazer... Maionese caseira, né amor? Essa é maionese? Fazer maionese mesmo. Salada de maionese. Ah, salada de maionese. Isso daqui é ketchup. Essas coisinhas estão abertas porque a gente já estava comendo porque eu estava com fome. Então, tem esses docinhos aqui que é ácido muito bom. Doritos, que eu já terminei de comer. Huffles. As bolachinhas de água e sal. Bolachinhas Maria. Corn flakes. Seis litros de leite. Aqui tem um quilo de brócolis. E um quilo de cenoura também. Pasta de brócolis. Banana. Já falei, mano. Isso daqui é alho. E pasta de dente. Eu coloquei o brócolis em cima da pasta. Olha o que aconteceu com... Olha. Amassou tudo o negócio. Aqui. É... Papel toalha. Agora eu não sei porque o Edgar exagerou em papel higiênico. Sendo que somos só nós dois. Esse daqui é porque a gente compra mesmo dele. Então, compramos dois dele. E ele pegou esse daqui pra experimentar. Tem terra que a gente comprou pras plantinhas. Cinco quilos de batata. É bastante batata. Tem quatro galões de água de seis litros. Isso daqui é... Coentro e manjericão. Tava muito lindinho. Tava seis e sessenta e nove, né amor? Seis e sessenta e nove no Lidl. Muito lindo. Não, um e sessenta e nove. Nossa, eu viajei. Seis... É, um e sessenta e nove. Não é seis e sessenta e nove, não. É porque eu acabei de falar da água, que é seis litros. Aí aqui a gente comprou essa panela. Olha que coisa mais linda. Eu até tinha colocado no Instagram que tava precisando de panela. Porque as panelas daqui é só misericórdia. Então a gente comprou essa. E de vinte e seis euros, ela ficou por vinte e dois. Linda, linda, linda. E compramos essa panelinha também pra fritar ovo, sem grudar. E... Lixívia. Quatro litros de lixívia. Eu vou gravar agora as notinhas pra vocês verem. Vou passar bem devagarzinho. São várias notinhas porque foram em vários mercados. O primeiro deu cinquenta e cinco e dezoito no continente. Aí no Lidl ficou trinta e dois e setenta. No Mercadona seis e dois. Pingo Doce ficou nove e setenta e quatro. E o Alshan ficou dezessete e dezenove. E também teve as duas plantinhas. Que cada uma foi um e sessenta e nove. Aí no total ficou quanto, amor? Que ele fez as contas. E aí, o que vocês acharam do valor das coisas? Eu tentei mostrar o máximo no mercado, mas é difícil porque toca música e aí pode dar direitos autorais, né? E também um monte de gente passando, aí dá medo de gravar a cara das pessoas. Aí não é legal, então. Eu tentei mostrar o máximo e como é cansativo fazer compra, porque ainda mais que é vários mercados. Então, tentei mostrar o máximo e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e já se inscreva no canal. Comente aí o que você achou dos valores. Se achou que foi muito caro, muito... Foi mais em conta. Bom, mês passado a gente fez compras e acho que tava mais em conta as coisas, né? Tinha coisas 112. Mês passado deu 112 nossas compras e a gente comprou muito mais coisas, parece? Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like e tchau, tchau! 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 Tchau!